Uma menina de seis anos, atenção para essa reportagem que você vai assistir agora no Cidade Alerta, nesta segunda-feira. Seis anos, a menina foi encontrada morta nos fundos da casa de um vizinho. Você vai ver agora a história de Cailane, ela estava com a avó, ela estava com a avó. Nessa rua tem um bar, a família mora nessa rua. A dona Andréia pediu para a netinha ir buscar um isqueiro em casa. A Cailane foi, subiu a rua sozinha e desapareceu. A avó acho que estava no bar. É isso mesmo, Mari? Estava no bar a avó e falou, pega o isqueiro lá em casa. A menina correu para pegar o isqueiro, desapareceu. Os parentes começaram a fazer buscas, chamaram os bombeiros. Até que uma vizinha estava passando, olhou e viu uma peça de roupa de criança enrolada nas roupas do próprio marido. Essa mulher avisou aos bombeiros. Os bombeiros foram até essa casa e encontraram o corpo da criança nos fundos da casa. O marido desta mulher é o Ney. 35 anos, 35 anos. Ele estava na rua, acompanhando as buscas, orientando, ajudando. Só que ela, era ele quem estava escondendo o corpo desta menininha. Uma vida inteira pela frente, minha gente. Roda a reportagem. O sorriso inocente de uma criança. O carisma de uma princesa. E planos para uma vida inteira. Tinha os sonhos dela de crescer, ajudar os irmãozinhos dela pequenos. Com a mãe dela, com a dificuldade, a avó que cria. A história de Cailane Vitória Marques, de Freitas, de 6 anos, foi interrompida de forma covarde e cruel. Ela foi atacada praticamente na porta de casa. E o principal suspeito é um vizinho, Ney Oliveira Brum, de 35 anos. Isso é um monstro, moço. Olha a cara daquele homem. Pelo amor de Deus, eu quero só justiça. A menina sumiu na noite do último sábado. A criança estava neste bar com a avó. Aqui foi o último lugar que os parentes a viram com vida. Ao dar falta de um isqueiro, a avó pediu à neta que viesse até a casa da família, que fica aqui, a cerca de 100 metros da porta do bar, para buscar o objeto. Cailane subiu à rua sozinha e desapareceu. Como eu levei o isqueiro, aí minha mãe pediu para ir até a minha casa, estar levando o isqueiro, para poder devolver para a dona do bar. A família deu falta de Cailane cerca de 10 minutos depois e acionou os bombeiros para tentar reencontrar a menina. Os parentes chegaram a perguntar ao suspeito se ele havia visto a criança. Ele falou que não. Aí, de repente, ele trocou o desveste e já falou que viu ela descendo, riscando o isqueiro. O crime bárbaro começou a ser desvendado depois que a mulher de Ney o viu entrando em casa e percebeu que havia algo diferente. Agora, abri a porta, estava trancada, né? E eu percebi que ele estava sujo. Eu perguntei a ele o que era aquilo. Ele falou que não, não era nada, não. A mulher, com quem Ney é casado há 18 anos e tem três filhos, acabou achando uma peça de roupa da menina na área de serviço da casa. Eu fui pegar a blusa dele do chão para colocar para lavar e eu vi a blusa da menininha dentro. Assustada, ela foi até a rua e descobriu que uma criança estava desaparecida. Quando os bombeiros chegaram, a esposa do suspeito contou tudo. Os militares começaram a procurar pela menina nos fundos da casa de Ney. O corpo de Kailani foi encontrado pelo corpo de bombeiros neste lote vago, que fica atrás da casa de Ney. Ela estava caída junto à tela que cerca a residência do suspeito. A menina estava sem as roupas e muito machucada. A polícia acredita que ela foi estuprada e morta neste local. O suspeito estava na rua, no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, acompanhando toda a movimentação e acabou preso. Aparentemente, já estava atordoado. Depois de preso, ele começou a pedir perdão a Deus, falando que tinha feito uma borrada. Já algemado na traseira da viatura policial, o suspeito negou tudo. Por que você chegou em casa sujo, com cheiro forte? Tirei terra ontem, foi o dia inteiro. Tirei terra, eu comprei uma casa aqui, conversa, o pessoal fala. Ney lembrou que é pai. A filha mais nova dele tem só dois anos. Se fazer com a minha filha, está morto. Não sou vagabundo, não. Está morto. O suspeito não era muito conhecido na vizinhança. É que Ney, a mulher e os três filhos se mudaram para esta casa há menos de dois meses. A família morava na cidade de Ribeirão das Neves, também na região metropolitana de Belo Horizonte. E precisou se mudar às pressas porque Ney se envolveu em uma briga de bar e foi ameaçado de morte. A mulher de Ney contou que ele está desempregado e é usuário de drogas. Mas nunca imaginou que o homem com quem viveu quase duas décadas poderia ser um monstro. Eu fiquei muito chocada. Eu não esperava isso dele nunca. Agora, o que você está pensando? Continuar minha vida, criar meus filhos. Esquecer que ele existe.